Música A floresta estadual Edmundo Navarro de Andrade é uma área cuja preservação surgiu da necessidade da Companhia Paulista das Estradas de Ferro de obter madeira para dormentes e para carvão vegetal no início do século XX. O engenheiro agrônomo que atualmente dá nome ao lugar foi contratado pela Companhia Paulista para estudar as espécies nativas e exóticas do lugar em 1904 e desenvolver um projeto de conservação. Até 2002 a floresta era chamada de orto florestal e até hoje é comum ouvir pessoas chamando o local de orto. A passagem para a categoria de floresta garante o manejo sustentável dos recursos, a pesquisa e a visitação pública. Todos os dias e principalmente aos fins de semana, um público diverso vem ao local para se exercitar, caminhar em grupos e fazer piqueniques. É bom lembrar que em época de chuvas fortes o local fica fechado para evitar acidentes com galhos de árvores. Então a gente recomenda que o pessoal esteja agendando com a equipe de uso público para saber maiores informações a respeito de horário, os pontos de visitação. Então o pessoal pode estar entrando em contato pelo telefone 3525-7036 ou 3533-8327. Ou pelo e-mail, a gente tem um e-mail também, que é o agendafeena.gmail.com. A nossa equipe classifica a população que visita em dois grupos. São as visitas espontâneas e são as visitas monitoradas. As visitas monitoradas geralmente são grupos de escolas, ensino médio, ensino fundamental, instituições, projetos sociais. Eles agendam, a gente leva eles para fazer um passeio nas trilhas, fala um pouco a história da unidade, fala um pouco alguns conceitos ambientais. Reciclagem de lixo, fauna e flora da unidade, problemas ambientais atuais. Reciclagem de lixo 050x5, fauna e flora da unidade. Reciclagem de lixo.. Reciclagem de lixo, fauna e flora da unidade, filha de lixo internet, traissaHello código de lixo.. Reciclagem de lixo, fauna e flora da unidade.